Hoje um vídeo super especial, chegamos em 200 inscritos. Isso mesmo que você ouviu, agora o nosso canal já tem mais de 200 inscritos. Então, hoje nós vamos fazer um review de um produto bem legal, nós vamos lançar uma nova campanha e também eu vou divulgar o nome do ganhador da campanha de 100 inscritos. Seja bem-vindo, esse é o canal Café com Arco. Hoje nós vamos falar sobre esse produto bem legal, é um clipe de aljava. Para que ele serve? Para facilitar a vida do arqueiro. Você tem o seu tripé do arco composto e antes você ficava tentando colocar na aljava, no bolso, enfim, em qualquer lugar que não era o ideal. A partir de agora você tem esse local apropriado. Você vem e simplesmente coloca. Prático, eficiente e barato. O link desse produto vai estar na descrição do vídeo. Só para vocês verem também como é que isso fica na nossa aljava. Ele fica desta forma. Aqui nós temos uma aljava, ele fica pronto na aljava. Você vem com o seu tripé do arco, coloca aqui e pronto. Vale a dica para você. Aproveitando que hoje o nosso vídeo não é tão comprido, um vídeo mais curto, eu vou responder a pergunta de um dos nossos seguidores. Então, auxílio aqui. O nome dele é Cláudio Albuquerque Torso. Ele fez a seguinte pergunta. Mag, esse equipamento que vocês usam, ele serve também para hóquei sobre patins? Então, Cláudio, respondendo a tua pergunta. O equipamento serve para qualquer esporte. Na verdade, o equipamento não sabe o músculo que está sendo usado para qual esporte. Simplesmente ele sabe que o músculo está usando. A questão de batimento cardíaco é a mesma coisa, a questão de fluxo sanguíneo igual. Então, respondendo para você, serve para qualquer esporte, inclusive hóquei sobre patins. Chegou o momento para eu divulgar o ganhador da promoção 100 inscritos, que era a nossa camisa Reut. É o nosso amigo Ivando Amaro da Silva. Ivando, faça contato para eu poder fazer chegar até você a sua camisa. Parabéns, amigo! Hoje, nós estamos lançando uma promoção dupla. Isso aí. Duas etapas de promoção. A primeira é, quando nós atingirmos 500 inscritos, eu vou sortear para vocês uma dúzia de X10 e uma corda fabricada pelo Henrique Junqueira. Está aqui o logo dele. Quando nós chegarmos lá, você escolhe se você vai querer uma X10 Pro Tour ou uma X10 para recurvo. Adiantando um pouco mais, quando nós chegarmos em mil usuários, na verdade mil inscritos, eu vou sortear para vocês ou um arco Elite 37, o Victor 37, ou um Ryzer Reut Factor. Você vai escolher. Se você atira de recurvo, vai querer o Ryzer. Se você atira de composto, vai querer o Elite Victor 37. Como é que funciona a nossa promoção? Exatamente igual nós estávamos fazendo. Cada vez que você curte, que você compartilha, que você dá um joinha, você acumula pontos. A dica matadora é o seguinte. Indique o canal para um amigo seu e quando ele se inscrever e se ele deixar um comentário com o seu nome, sua pontuação triplica. Aí você vai ter muito mais chances. Então, corre lá, curte o nosso canal, divulga para os seus amigos e boa sorte! Tchau, tchau!